Olá, gente! Olá, olá, olá! Hoje mais um falando com o Pegasus e hoje eu vou falar com a minha amiga Camila Rabuski da Gamificação para Psicólogos. Adoro a Camila, gente! Vocês vão adorar! Quem não conhece a Camila ainda vai amar, simplesmente vai amar. Ela é maravilhosa e eu não vejo a hora de vocês conhecerem ela também para que vocês possam pensar aí na questão do trabalho de vocês, pensar na questão dos jogos. Eu tenho uma aluna que desenvolveu um trabalho maravilhoso com a ajuda da Camila. Ela uniu a questão da vida íntima com os jogos, né? Então, ela criou um tabuleiro para trabalhar justamente esse tema. E eu acho isso incrível. Isso nasceu da conjugação do curso que eu tenho online junto com o curso da Camila, né? Que fala de gamificação, que fala de jogos, né? Enfim, desse lado mais criativo da gente poder trabalhar alguns aspectos, alguns assuntos que são mais tabus com relação aos nossos pacientes. Então, daqui um pouquinho a Camila já vai estar entrando aí para a gente conversar sobre isso. Eu gosto muito da Camila, gosto muito do trabalho dela, me identifico muito, a gente é muito parceira. Quando tem mentoria a Pegasus, a gente fica junto no mesmo quarto. A gente se dá muito, 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 muito bem. Não vejo a hora de encontrar a Camila de novo, né? Para a gente poder conversar, poder, né? Falar, né? Quando a gente encontra... É, a Camila é ligada no 220, isso mesmo. A gente poder estar junto, poder conversar, poder trocar, né? Eu e a Camila, a gente é muito próximo, assim. Ai, chegou! Chegou a Camila! Vamos ver... Ai, olha só, já vai entrar a Camila. Ai, que coisa boa! Oi, amiga! Ai, coisa boa de ver! Tudo em paz? Tudo, tudo, tudo certo! Tudo bem? Eu estava aqui só observando, curti nessa parte da saudade, do encontro, mas você só fala mais! Ai, que saudade, né, Camila, né? De a gente ficar conversando durante muitas horas, dividir o quarto, né? Dividir o quarto, é amigas de quarto aí, né? Falar sobre as coisas da vida, né? Sobre as nossas histórias de vida e as nossas experiências, as nossas expectativas, nossos sonhos, né? Ai, é tão bom! E o quanto, e o quanto a gente aprende, né, Bárbara? O quanto, quando está nessa troca, nesse movimento, a gente acaba aprendendo muito ali, batendo papo, né? Sem estar aquela cobrança do aprendizado de fato, e a gente acaba aprendendo muito mais. É, é verdade. Camila, é um prazer eu te receber aqui, né? Falando com o Pegasus, né? Tu é uma Pegasus, assim, que eu tenho orgulho de ser, assim, minha amiga, enfim, né? Porque eu acho que tu trabalha com uma área que é tão diferente, né? Que é tão importante, que é tão criativa, que é tão colorida, né? Assim como tá aí no colorido, né? E fico, assim, realmente muito contente de tu ter aceito, né? Da gente poder conversar um pouquinho, poder falar mesmo sobre essa questão de onde essas duas áreas também se encontram, né? E a gente tem uma experiência super legal com a Dulce, que depois nós vamos falar mais, né? Mas, assim, queria que tu, pra começar, que tu te apresentasse, né? Falasse também do teu trabalho, das coisas que tu faz, das coisas que tu desenvolve aí. Eu sei que tu mora num lugar lindíssimo, que eu cheguei a olhar como era o preço da passagem até, pra mim, né? Ai, meu Deus! Né? Não sei se já posso ir ou não, mas, enfim. Já sim, mora, mas que vocês foram aí. Será muito bem recebida. Ai, meu Deus! Então tá, então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui nessa live. Gratidão, Bárbara, pelo convite, né? Eu já estava, a gente já estava se devendo esse bate-papo descontraído aqui, pra falar aí tanto da psicologia como dos jogos. Trazer isso pra dentro dos relacionamentos. Então eu tô muito feliz. É como se fosse um reencontro de amigas mesmo. E a qual a gente vai aqui trocar alguns aprendizados em relação ao jogo e à psicologia. Pra quem não me conhece... Deixa eu te perguntar, tu quer que eu fecho os comentários pra não ficar as letrinhas na tua frente? Eu curto os comentários. Tu curte? Tá. Então tá bom. Tá. Na hora que você achar que tem que fechar, tranquilo. Viu? Tá. Não, tudo bem. Vou deixar aberto aqui, então. Então tá bom. Como a Bárbara trouxe, sou da praia de Pitangui, gente. Um lugarzinho bem aconchegante, bem bonito, né? Bem praia de nativos. Tem hora que eu paro e penso assim, meu Deus, a praia é toda minha, né? Feriado, chegou o jeito, a gente olha diferente. Mas na maioria dos dias a praia está deserta mesmo, só pra quem mora aqui. Psicóloga, quase dois anos de atuação. Trabalho na área de coach também. E foi dentro desse movimento da psicologia, do coach, que nasceu aí o meu primeiro jogo, que é o jogo My Path, a qual abriu o caminho pra todo esse movimento que a Bárbara citou aqui inicialmente, né? Pra empresa Mundo My Path, pra outros profissionais da psicologia criarem seus próprios jogos. Aí começaram os estudos na área de gamificação também e jogos de tabuleiro, jogos educativos. E aí foi um casamento perfeito, né? Tem aqueles profissionais da psicologia que amam jogos, tem outros que usam da gamificação dentro dos seus atendimentos. E aí depois da sua união toda, o grande resultado foi aí o Mundo My Path, que hoje está em dezembro agora lançando 11 profissionais da psicologia que têm os seus próprios jogos. Eu gosto dos comentários, tá vendo, Bárbara? A elogiar o sotaque. Aí eu fico feliz aqui e traz mais conteúdo. Os comentários são bons. São bons. Não, eu fiquei pensando se o sotaque, ela estava falando do meu ou do teu. Pode ser do sul, pode ser do sul. Serve pras duas coisas, né? Porque nós estamos em extremos. Então a coisa do sotaque vai ficar mesmo algo que vai chamar atenção aqui, né? E acho que a Pegasus tem exatamente isso, né, Camila? Essa diversidade de profissionais de qualquer lugar do Brasil e a gente consegue trabalhar junto, consegue ser próximo, consegue se ajudar e é tão legal isso. E ainda integrar os conteúdos, né? Sim. Eu acho que isso é um dos grandes tesouros do grupo mesmo. É tanto que foi muito falado isso lá no início, né? A mistura de sotaques, mas aí junto com ele vem a cultura, vem os aprendizados, vem como a psicologia é vista em cada cidade dessas. Igual Pitanguinho, um lugarzinho pequenininho. Aí como é visto em Porto Alegre, como é visto em São Paulo. E aí a gente acaba aprendendo, né? Com todas as diferenças que tem dentro do grupo. Nossa, é uma riqueza. Meu Deus, muito feliz. É, muito bom. Camila, então, assim, fala um pouquinho sobre essa questão dos jogos, né? Eu enxergo os jogos, né? Essa construção de uma outra forma de se comunicar e até de acessar alguns conteúdos de uma forma diferente, né? De uma forma criativa, de uma forma lúdica, né? É melhor do que eu falar e é tu falar. É isso mesmo. Os jogos, Bárbara, eles servem pra tudo, né? Uma das melhores maneiras de utilizar é exatamente essa. Para se expressar. Principalmente dentro do consultório, que muitas vezes o cliente lhe vem e ele não sabe o que ele tá buscando ali, né? Ele vai pro psicólogo porque ele tá agoniado em várias áreas da vida e ele quer uma solução. A solução tá dentro dela. A gente já sabe disso. Quem faz psicoterapia já sabe dessa informação. Mas quem nunca foi no psicólogo, ele diz, peraí, eu vou pra ali e eu vou sair melhor, né? É a sensação de imediato. Só que quando ele se depara dentro do consultório pra primeira sessão, ele já começa. Meu Deus, eu faço o que aqui, né? Eu vou falar pro... Ele olha pro psicólogo e diz, eu vou começar a falar da minha vida pra um estranho, né? Inicialmente é um estranho. E depois eu faço o que com isso? Então, muitos pacientes, eles não se sentem tão confortáveis de já começar falando sobre a vida dele. E aí é onde entra o poder dos jogos. Muitas vezes é uma carta que tá levando ali o nome do jogo, né? Que se a gente for olhar ali todos os detalhes, ele nem se enquadra em jogo, se enquadra no livro de caixinha. Porém, como tem o formato, o nome, essa pegada do nome de jogos, no inconsciente do jogador, do participante, ele tá entrando numa brincadeira. Então, já nesse ponto, eles se sentem mais livres. É como se pegasse a armadura e colocasse no cantinho. Ele foi desarmado pela cartinha do jogo. E aí que tá a função do facilitador, do psicoterapeuta, nesse momento. Uma carta, que muitas vezes não é o que o psicoterapeuta quer trabalhar naquele momento. Porém, serviu pra tirar essa armadura e aí o psicólogo vem e faz o trabalho dele. Então, os jogos, ele entra pra acessar, pra ir lá no inconsciente. Deixar esse paciente falar o que tá ali guardado. E de uma maneira muito tranquila, assim, ser invasiva, né? Inclusive, o nascimento do próprio MyPath foi com essa finalidade. Eu tinha alguns clientes que, na época, eram os meus amigos. E aí eu fazia muitas perguntas pra eles. E perguntas que eu aprendi dentro da faculdade, dentro lá do curso de formação em coach. Porém, como eu tava ali entre amigos, eles olhavam assim e diziam Camila, não, tu quer saber da vida da gente, essa pergunta, né? Camila, eu acho que você não queria perguntar isso, não. É só porque você tá curiosa. Houve uma misturança das coisas. E aí, a partir do momento que veio o jogo, epa, peraí, eu não tô perguntando essa pergunta, porque tá eu e a Bárbara aqui. Quem perguntou foi o jogo, né? Eu tô num papel só de analisar ali, estudar, fazer as minhas anotações e depois trazer aí exercícios, né? Sugestões de exercícios pra esse paciente. Mas não sou eu que tô fazendo a pergunta. Principalmente quando se atende pessoas conhecidas que se tornam amigas e acabam sendo atendidas por você. Então, o jogo, ele ajuda, ele contribui. Ele não é o fim, sabe? Ele é o meio. O psicólogo, ele tem que ter toda a sua bagagem, toda a sua teoria, todos os seus cursos de especializações, buscar sempre mais conhecimento, mas saber que naquela ferramenta lúdica pode sim ser um grande auxílio pra ele. Camila, e hoje? Tu vê, assim, que ele é uma ferramenta que é cada vez mais acessada pelo psicólogo e essa possibilidade hoje também da gente criar o próprio jogo, né? É bem. Eu acho que tem uma coisa assim, ah, não, eu vou pegar o que já tem pronto. Mas eu também posso, eu, dentro da minha demanda, criar um jogo e trabalhar uma forma de acessar alguns conteúdos. Sim, sim. Nós estamos na melhor época dos psicólogos aceitarem os jogos. Eu vejo muito isso. O quanto mudou de um ano pra cá já. O quanto eu recebo muito mais contato perguntando sobre jogos, sugestões de jogos, foto das pessoas utilizando os jogos dentro do consultório. Mas uma grande novidade foi exatamente essa que você trouxe. O profissional, ele tá enxergando a possibilidade de ter o próprio jogo. E quando eu falo ter o próprio jogo, não quer dizer necessariamente que esse psicólogo vai vender, vai viver da venda do jogo, coisa desse tipo. Eu falo de cocriar ali pro seu atendimento. Existe um casal, vou trazer aqui a questão de relacionamento, existe um casal com uma demanda muito específica pra ser tratada. Alguns jogos no mercado não vão atender essa demanda específica. E aí o profissional, com a sua bagagem, consegue pegar um jogo ali que ele utilizou no outro momento e cocriar pra essa situação. Alguns profissionais da psicologia estão utilizando muito, até por essa era que não tá tendo atendimento presencial, estão fazendo muitos jogos em PowerPoint. E eles estão conseguindo utilizar com os casais dessa forma. Um casal, às vezes, o parceiro tá num canto, a esposa tá em outro, e o jogo tá ali no meio, muitas vezes, utilizando o Zoom ou outros meios de tecnologia. E aí vem algumas perguntas específicas pra aquelas demandas. Vou atender outro casal que tem outra demanda específica. Eu cocrio o jogo e atendo esse outro casal. Então eu não preciso ficar engessado numa ferramenta única e vou usar sempre ela. Eu posso cocriar e utilizar com várias demandas diferentes. Sim, exato. E uma coisa que tu falou que é muito importante, que eu vejo assim, que às vezes o casal tem uma... Ele precisa de um estímulo, né? Pra trazer determinados temas, né? Por exemplo, a questão da intimidade mesmo, né? Eu atendo muita gente com relação a isso, né? E vejo que às vezes, individualmente, é mais fácil o paciente trazer. Às vezes, quando é o casal, né? Quando isso envolve um relacionamento, é mais difícil. Então, essa forma mais branda, né? Que se diz, tá certo? Dizer branda, né? Sim. Mais suave de trazer a temática, é o que vai abrindo portas e vai também conquistando a confiança do paciente, né? Exatamente. E aí entender, Bárbara, os profissionais que estão aqui assistindo a live, entender que existem várias possibilidades de fazer, né? Mas, trazendo aqui de uma forma bem direta pra vocês, é... Quando tiver nesses atendimentos com os casais, também dá a possibilidade deles fazerem algumas coisas... Eles, lá. Eles pegarem no consultório, aprender algumas ferramentas e eles utilizar entre eles, né? Coisas muito simples. Igual tem no mercado faz muito tempo, uns dadozinhos. Esses dados podem ser utilizados de várias maneiras dentro do atendimento. E eu não falo só da sexualidade em si, mas do envolvimento do casal, do relacionamento mesmo. Muitas vezes o casal tá no início, né? Já aconteceu com vários pacientes também de estar no início. Ah, eu não conheço a pessoa direito ainda, eu tenho vergonha de fazer algumas perguntas. Tá, tira aqui essas cartinhas. Isso é um jogo completo. Coloca as cartinhas na mesa, vai desvirando, vai brincando com isso, né? Aqueles casais que bebem alguma coisa, pode ter uma bebida ali junto, uma comida diferente, pode fazer desse momento ali algo único e que vai melhorar mais ainda essa interação entre os dois. Assim como os jogos têm o poder de gerar essa interação entre todos os participantes, sejam amigos, colegas, familiares, enfim. É, eu fiquei lembrando, né, Camila, que lá no último encontro da Pegasus a gente jogou, né? E a gente jogou o teu jogo, né? Que é o My Path. E a gente jogou também um outro jogo, lembra aquela noite? Sim. Que a gente fez duplas e fez grupos. A Tati, o Marco, né? Isso, é. A Denise, a Aline. E foi tão interessante porque realmente gerou uma interação, gerou uma troca. A gente conheceu coisas um do outro diferentes, né? Diferentes. Então, assim, tinha essa coisa assim, ah, nossa, mas o fulano tá escondendo a competição, olha que competitiva que ela é, né? Ai, olha aqui, né? Como a fulana é brincalhona, como o fulano é sério, como o fulano é brincalhão, o Bruno também brincou junto. Então, foi muito legal mesmo. Isso mesmo. Isso, isso mesmo. O jogo, ele tem esse poder de aproximar as pessoas, né? De estarem ali. E é o que a gente fala, né? Que o Rui Singer, o Rui Singer foi um dos primeiros teóricos aí a trazer conhecimento sobre os jogos. E ele traz muito que os jogos já vêm dos animais ali. Os bichos, eles estão ali naquele movimento de brincadeira, né? De competição, às vezes de cooperação. Eles brincam muitas vezes, os filhotes, sem querer se machucar. Eles estão ali naquele ato de brincar também. E nós acabam imitando aí um pouco dessa característica. Os jogos existem desde sempre. O que a gente tem que saber, como sempre eu cito, é o que eu quero trabalhar nesse momento? Ah, eu quero só o momento descontraído. Eu quero só, como aconteceu lá na Pegasus, é só pra descontrair, é pra estar aqui junto. Beleza, o jogo vai com essa finalidade. Ah, não, eu gostaria de saber mais alguma coisa dos participantes. E aí você vai achar uma ferramenta ideal pra isso. Ah, eu gostaria de unir dois grupos que vivem brigando. Ah, aí você vai trazer um jogo cooperativo pra que esses dois grupos tenham que resolver alguma situação em benefício dos dois grupos, né? Que aí vai fazer eles se unirem pra conseguir. Então, dependendo do objetivo, do que você quer alcançar ali, você vai achar a ferramenta ideal pra utilizar. É, olha aqui, tem alguns comentários, ó. Verdade, é da Silvia. Verdade, uma ferramenta que tem feito a diferença no meu trabalho, tanto para o primeiro atendimento, quanto para as questões específicas para necessidades diferentes. como para trabalhar grupos. A Silvia tem um projeto belíssimo. É, eu faço atendimento com jogos de PowerPoint para mulheres. Aprendi com a Camila, muita gratidão. Olha que legal! Sim, a gente precisa sair fora da caixa, né, Camila? Pra poder também se abrir pra essas novas aprendizagens, né? O outro gosta, né, Bárbara? O outro gosta de jogo. Eu escuto alguns discursos do tipo assim. Já escutei muito, né? Até entrando em empresas, jogando com colaboradores. Ah, eu não gosto de jogo. Lá vem aquele joguinho. E aí eu fui estudar um pouco sobre esse comportamento. E não é que aquela pessoa ali, ela não gosta de jogo. Ela não gosta daquele tipo de jogo. Porque muitas vezes, dentro das empresas, é colocado um jogo que gera competição. E aí sim, tem várias pessoas que não querem competir, né? E esse não querer competir também é um assunto muito longo. Porque, na verdade, nós somos seres humanos competitivos. Aqueles que estão escondendo um pouco esse lado da competição, entra a questão da autoestima. Então, às vezes, já vem um medo de perder. E aí eu já, na defesa, falo que eu não gosto do jogo e não aceito nem participar. Então, dentro das empresas, quando não é feito um trabalho antes, um programa antes pra trabalhar autoestima, autoconhecimento ou coisas desse tipo, eu sempre incentivo que as pessoas utilizem dos jogos cooperativos. Jogos pra quebrar o gelo ali dentro de uma situação, jogos pra gerar interação, jogos de apresentação. Mas não incentivo muito o jogo competitivo. Porque, sim, alguns não vão querer jogar porque a autoestima tá baixa, com medo de perder, né? Já no início. Não demonstra isso. E aí já rejeita, muitas vezes, a ferramenta. Então é por isso. Sabe o que eu tava me lembrando aqui, né, Camila? É tão interessante, né? Porque o jogo nos remete à infância, né? Assim, à brincadeira. E essa infância, ela traz uma leveza. Ela traz uma... Traz uma... Me ajuda. A infância traz essa coisa mais pura, né? Sim, do... Não ter medo da crítica, né, Bárbara? Vai lá e fala isso. Eu cito... Eu gosto de falar esse exemplo. A pessoa pega um controle, uma criança pega um controle e ele diz que é um ônibus. Ele fala que é um trem. Ele fala que é um monte de outras coisas. Então o poder de criação tá muito lá em cima. E ele não tá nem um pouco preocupado se o outro tá aprovando aquilo ou não. Ele só faz. O adulto não, né? A gente fica aí. Será que vão falar que isso aqui é muito simples? Será que vão falar que isso aqui não funciona? Uma curiosidade muito grande no nascimento do MyPath. O nascimento do... Que eu revelei essa curiosidade esses dias. Eu revelei, né? Que o MyPath, ele nasceu porque na época eu não era formada em psicologia ainda. Eu tava só com as duas formações em coaching, né? Era bem recente. E quando eu fui procurar na internet, eu coloquei muito específico. Eu coloquei assim... Gostaria de um jogo de autoconhecimento pra trabalhar em grupo de coaching. E aí lá em 2000... Foi 2015. Em 2015 eu não encontrei. Muitas ferramentas de coaching nasceram de 2015 pra agora, assim. Teve um boom, né? De jogos. Naquela época eu não achei nenhum naquele formato que eu queria. Um jogo, cartinhas, um tabuleiro mais simples. Assim, eu não encontrei. E aí foi ver o insight e veio o MyPath. Se eu fosse formada, naquele momento eu fosse psicóloga, eu ia colocar jogos de psicologia. E eu ia achar mais de mil. E eu não ia fazer o MyPath. Porque o meu crítico ia ficar lá em cima. E todo jogo que começasse a rabiscar, eu ia dizer, não, isso aqui já existe. Não, isso aqui já existe. Não, isso aqui já existe. E aí eu não ia dar espaço pra criação. Então, quem tá pensando em criar a sua própria ferramenta dentro do consultório, como a gente trouxe, pro seu atendimento, primeiro é pensar na sua demanda. Você tem ali quem atende só mulheres ou só casais, enfim. Qual é a demanda que mais chega pra você? Olhar aquilo ali. E aí levantar um estudo sobre aquela situação. Agora, como é que eu poderia fazer um atendimento diferente com essa mesma demanda? Eu já sou acostumada a fazer de tal forma. O que é que eu poderia trazer aquilo diferente pra trazer pro atendimento? Aí começa a vir os insights pra criar. Não é criatividade esse processo de criação. Não é eu sou criativo. Não, é um processo de estudo mesmo. Você vai levantar a necessidade em cima da necessidade e levantar a solução e o insight, ele vai vir. Sim, vai mesmo. E eu fiquei pensando, né, Camila, me lembrando, assim, de jogos, né? Jogos de casais mesmo, né? Entre casais também, né? Que, às vezes, é uma forma da gente também poder enxergar o outro, né? Poder enxergar a nossa relação. E uma das coisas que eu sempre joguei, assim, era imagem e ação, né? Que é um jogo super... É competição, é criatividade, é engraçado, né? Assim, tem leveza, tem brincadeira, tem... E o quanto que ali vão aparecendo as nossas coisas mesmo, né? O quanto que eu tenho de competição com o meu parceiro, com a minha parceira, né? Assim, o quanto que eu me mostro, né? O quanto que, de repente, aquilo é uma sensação que eu já tenho na relação e que ali no jogo eu posso expressar e tal. Tem coisa que a gente pode, enquanto casal, também falar sobre isso, né? Ou então, assim, nossa, eu vejo daqui a pouco o meu parceiro super ambicioso por querer ganhar o jogo, mas no universo da vida ele não é ambicioso, né? Ele não luta por aquilo tanto quanto naquele jogo, né? O que será que tem aí, né? Muita coisa. Olha só, a Márcia tá dizendo assim, a Psicomarcinha, lúdico é uma linguagem. E a Lottinelli tá dizendo assim, muito legal os jogos, usei muito em treinamentos. Show, show de bola. Você sabe que eu fiz, nos workshops que eu fazia pra casais, tinha jogos também. Mas eram assim, não eram de tabuleiro, mas eram assim, né? Ah, por exemplo, nossa, tinha que fazer uma declaração, não sei se dá pra chamar de jogo, mas tinha um saco, tinha um saco de coisas, né? Assim, de casa. Então tinha lá funil, tinha abridor de lata, tinha colher, tinha concha, tinha garço, tinha sombra, faca, uma outra coisa. Legal. E conforme o que tu pegava no saco, tu tinha que fazer uma declaração de amor com aquele objeto. Sim, sim. É considerado um jogo, cara? É considerado um jogo, entra muito nas dinâmicas, mas aí se você colocou assim, por exemplo, tem lá três casais, e o casal que marca mais X pontos, é o casal vencedor, aí já entra no jogo. Quando a gente utiliza solto, aí já utiliza como dinâmica, né? Mas dá para trazer muito nos treinamentos, Bárbara, muito nos atendimentos. E quando você vai conhecendo esses seus clientes, por exemplo, está lá atendendo a parceira, a mulher. Pode colocar envelopes, envelopes pequenininhos. Eu tenho aqui como exemplo. Esses envelopes aqui, e aí pode ter textos, parágrafos, um parágrafo, que só essa mulher, ela que costuma falar. E você está lá no ambiente de cinco casais, pede para cada mulher, né? Escrever três textos, e aí traz os envelopes. Deixa isso lá. Jogado lá no meio, no centro, vamos dizer assim. E aí, o parceiro tem que encontrar quais são os envelopes da esposa dele, ou da parceira, da namorada, enfim. Gente, isso dá. E aí, o psicólogo, ele tem que criar várias maneiras de trabalhar o que está escrito aqui, né? Porque fala muito do paciente. Então, digamos que o parceiro pegou o envelope que não é da esposa. Não, não foi ela que disse. Tá, qual foi o momento que você achou, qual foi a palavra aqui que você achou que poderia ter sido ela? E aí, é um processo de autoconhecimento deles. Geralmente, o que é que eu faço quando isso acontece? Depois que achou, se acertou ou se errou, não importa nesse momento, o casal, ele tem lá uns 20 minutinhos sozinho para mostrar os envelopes que ele achou que era dela, e eles vão discutir sobre aquilo. Nossa, acertei, olha, eu acertei por essa e essa razão. Você costuma dizer isso. Nossa, eu pensei que você diria isso. Você não costuma dizer, vai ter aquele processo de autoconhecimento. E aí, uma maneira muito lúdica de fazer isso. Poderia fazer de outra maneira, mais tradicional? Sim, claro. Mas você pode trazer um envelope, gente, post-it, um envelopezinho desse, simples. Coisas que a gente tem dentro do consultório, dá para utilizar e deixar o atendimento diferenciado, né? É, não, muito legal. Porque, é, coisas que vão, é, também tornar interessante esse espaço, né? De conversa, de troca, de aprendizagem sobre um, sobre o outro, né? Esses workshops, nossa, quando eu fazia assim, era, era muito incrível. Eu tinha essa competição onde é que, é, os casais tinham que se ajudar, por exemplo, para poder, é, ganhar uma pontuação, uma premiação. Então, assim, tinha muita coisa, muito legal mesmo, né? Aonde também, é, tu via, assim, né? Essa interação do casal, essa conexão, essa afinidade do casal. Sim. Né? Quando não ganhava, ficava brabo e culpava o outro ou não, né? Quais eram as reações também que, que esse casal ia mostrando, né? No decorrer do jogo. Aí, muito legal. Nossa, muito, muito, muito legal. Eu tenho uma saudade no mundo presencial. Ai, sim, eu fiquei pensando, sim. O quanto que dá para fazer de coisas, né? E, igual, assim, o que eu não aceito de jeito nenhum, essa frase vira um jogo, sabe? E aí, o processo da parceira e do parceiro mesmo, de se conhecer e ter lá várias opções, e ele vai tirando, vai colocando na cestinha, o que ele acha que o outro não aceita de jeito nenhum, depois vai discutir sobre isso. Então, são maneiras diferentes de fazer o atendimento e deixar o outro mais livre. Não precisa ser encaixotadozinho, não precisa ser no quadradinho, sabe? A gente pode, pode cocriar dentro do atendimento. E também dentro de uma aula, dentro de um treinamento, dentro de um curso online, cabe em tudo, né? Com certeza. Camila, e a gente tem a experiência, né? Da Dulce, né? Que fez o, o meu curso online, e fez o teu curso online, né? Que depois eu quero que tu fale um pouquinho sobre o curso também, né? Um pouquinho, não, eu quero que tu fale sobre o curso, que as inscrições encerram hoje, né, Camilson? Hoje, encerrando daqui a pouquinho, meia-noite, turma 4 chega. Isso. E essa integração, né, das, dos conhecimentos, essa possibilidade de, é, produção de alguma coisa, né? Eu acho que, assim, o teu curso, ele traz essa, esse olhar, né? Assim, sobre essa possibilidade de produzir alguma coisa, porque às vezes a gente acha que produção é escrever livro, é fazer curso. Não, também tem outros tipos de produção, Exatamente. Que é, que é uma coisa que o teu curso realmente desenvolve, ajuda a desenvolver, né? Isso mesmo. Se tiver alguma psigame aqui na live, marca o nome da Dulce, hein, gente? A Dulce Vasconcelo, ela chegou num curso bem quietinha, né? Eu me lembro que quando ela fez a inscrição, ela me chamou e ela falou, olha, eu já me inscrevi no curso da Bárbara, é, é um assunto que eu amo, eu entrei no seu, não sei nem porquê, ela foi bem sincera no primeiro dia, né? Quando eu olhei, eu tava inscrita, mas eu não entendo nada de jogo, nada de gamificação, e eu não sei o que é que eu vou fazer nesse curso. Eu falei, você acalma, mulher, vai, vai esperar a aula. Essa parte, ela não me contou. Ela já mandou um áudio desesperado, mas fez lá a inscrição e disse que queria aprender, tava aberta a aprender. E aí, pra minha surpresa, ela foi participando das aulas, foi participando, foi participando, chegou um momento que ela falou assim, ah, eu acho que eu não vou saber criar nada, né? Aí, tudo bem, passou. Depois, ela tá, veio com um jogo de sexualidade, aí também, mais ou menos assim, e passou também. Aí, essa criatura de Deus foi assistir uma aula sua, ela já era sua aluna, já tinha feito também todo o curso, e eu acho que você ia abrir a turma 3, ou era a turma 2, não sei. Mas você tava brilhante nessa aula. Eu assisti também a aula, sabe? Foi incrível. E a gente assistindo a sua aula, eu não sabia que ela tava assistindo, ela não sabia que eu tava assistindo. E aí, a aula fantástica, quando acabou a aula, a criatura me chamou, ah, eu assisti a aula da Bárbara, agora veio o insight que eu faltava. Eu digo, pronto, agora ela, agora a ideia nasceu, né? E aí, depois dessa aula, ela modificou tudo, e aí, no dia seguinte, ela mandou pra mim, e nasceu o jogo dela, que é o Despertar da Sexualidade. O jogo tá belíssimo, sabe? As perguntas estão muito bem elaboradas, Ela trouxe aí muito conteúdo. E assim, fantástico. Então, foi uma grande surpresa. O que é que eu falo pras pessoas que fazem parte, né? Que muitas vezes, a gente vai entrar realmente, a gente entra naquela vontade de criar algo, de desenhar algo, de fazer algo, e o insight, ele não vem de imediato. Porém, você vem com a bagagem, você já tem o conhecimento, e você ainda tá em formação. Então, uma hora, essas coisas vão se conectar, e aí, a criação vem. Seja ela, pra você utilizar, no seu consultório, na sua aula, no seu treinamento, enfim, seja como a Dulce, que a Dulce pretende comercializar, vai mostrar pro mundo aí, a ferramenta dela. E eu e a Bárbara, fica aqui extremamente orgulhosa, né? É um grande case aí, dos dois cursos. Chega a me arrepiar aqui. Porque, porque, o que que acontece, né? É isso que tu tava falando, assim, às vezes as pessoas acham que tem que ser super criativas pra fazer um jogo, né, Camila? E não, na verdade, é unir conhecimentos. Sim. Né? É usar a tua inteligência, o teu conhecimento, e transformar isso. Né? É como se tu desenvolvesse o teu trabalho de uma outra maneira, através de um jogo, né? Que pode ser de N maneiras. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo. Exatamente. Estão perguntando se tem tutoria hoje. Tem! Tem! Às 20 horas. É comigo? É porque o... Eu acho que é o... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele. É... Fala o nome. Coloca aí. Terapia é coisa de homem. É, não. Claro que tem. Às 20 horas tem tutoria do curso do Bruno, gente. Pra quem não sabe. Aqui, gente, tem todo mundo ligado no 480. Acaba o negócio e vai pra outro. Tá tudo certo. Uma coisa marradinha na outra. É. Ontem teve formatura, Bárbara, da Turma 3. Foi o fechamento do curso de gamificação Turma 3, né? E aí, quando acabou... Acabou o fechamento. É o Franklin, tá? Franklin. Isso mesmo. E aí, Camila? Quando acabou o fechamento da turma, eu beijo o jeito e correu tutoria. E tava lá se formando tudo na tutoria. É, 11 horas da noite, né? Da quinta-feira. E aí, vai até uma da manhã. Meu Deus. É, eu sei. Eu sei. O pessoal da madrugada. Eu não sou da madrugada. Não sou. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Camila, fala do teu curso. Conta, assim, né? Um pouco, assim, da história também, dessa construção do curso. Eu acho tão... Assim, é tão incrível, né? A gente tem um propósito, né? E eu acho que esse propósito é o que as pessoas precisam conhecer da gente, né? Acabou de chegar aqui uma aluna da turma 4, a Luísa de Medeiros. Seja muito bem-vinda, Luísa. A Luísa tava esperando só as inscrições abrirem. Ela deixou bem claro isso. Já vinha acompanhando. E quando abriu, ela entrou na turma, né? Vai chegar com tudo aí. Na turma 4. Trabalha muito sobre habilidades sociais. Tem um trabalho maravilhoso também. Gente, então, o Gamificação para Psicólogo, como a Bárbara trouxe, na minha visão, é muito mais do que um curso, sabe? Bárbara, eu acho que você tem essa mesma sensação com o seu projeto. Primeiro que vira filho, né? Eu trato o Gamificação como filho. Ele é meu quarto filho aqui dentro da ordem de produtos. E foi toda uma construção pra nascer. Ontem eu compartilhei um pouco disso na nossa formatura, sabe? Eu tinha... Eu acredito muito no poder da intenção. Que a gente intenciona aquilo que a gente quer. Seja um relacionamento, seja até o nosso psicoterapeuta, seja o curso que a gente for fazer ou alguma coisa que a gente vai criar. E quando eu fui criar o jogo My Path, eu me lembro que teve uma intenção muito maravilhosa no jogo em si. E eu falava assim pro jogo, eu quero que você chegue em vários cantos do mundo e que você leve o autoconhecimento pra essas pessoas. E quando os profissionais pegarem os jogos, que eles também têm ali um grande aliado pros seus atendimentos. Passou, né? E quando eu pensei que não, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram adquirindo o My Path, o My Path foi chegando em vários cantos, tudo bem. E aí com o tempo, começou a vir as perguntas. Como é que você fez o My Path? Como é que você fez? Como é que você fez? Era uma das perguntas que eu mais ouvi, né? E aí junto com o nosso grande mentor, Bruno Rodrigues, ele falou assim, eu me lembro que quando eu fui decidir qual ia ser o meu produto, que por incrível que pareça, viu gente, eu não sabe o que fazer. E a menor ideia do qual ia ser o meu produto digital, o Bruno falou, o que as pessoas mais te perguntam, né? E eu falei, exatamente como criar ferramentas lúdicas, como trazer isso pra dentro do consultório e tal. E aí veio o primeiro insight pro gamificação para psicólogos, que de imediato, quando eu escutei, foi igual o som do My Path, parece música no ouvido, fez muito sentido. Fui atrás de teoria, de conhecimento, pra trazer pros meus alunos. Deu muito certo desde o início, graças a Deus. E aí vem a história do propósito, da intenção, né? O My Path, ele tá chegando em vários ambientes. Ele é um sucesso, graças a Deus. Mas eu percebi que ele podia subir de tamanho. E aí ele se transformou num mundo My Path. Ele deixou de ser apenas um jogo, eu respeito, o honro, ele foi o primeiro, mas ele deu vida pra uma empresa. E essa empresa produz outros profissionais de psicologia. e aliado, virou um casamento, né? Aliado com o parceiro, que é o Gamification para Psicólogos, a gente consegue ensinar esses profissionais da psicologia a criar o seu próprio jogo, a lançar o seu próprio jogo. E assim, a minha intenção lá de trás, Bárbara, de alcançar o mundo com o autoconhecimento, esses profissionais estão fazendo isso junto comigo. Porque quando chega cada um em uma cidade diferente, um estado diferente, um país diferente, é um pouquinho do mundo My Path que tá nesses ambientes. Então, é mais do que simplesmente o curso online, é alcançar mesmo pessoas, sabe? Eu tenho essa ambição mesmo de a gente conseguir levar o autoconhecimento no máximo de pessoas pra gente conseguir. Porque eu tenho certeza que o autoconhecimento liberta, a gente fica mais tranquilo. E quando eu falo libertação, é de relações muitas vezes familiares, com mãe, com pai, às vezes realmente um relacionamento afetivo, enfim. Por falta de autoconhecimento, a gente vai se aprisionando e aí vai misturando. Acha que a relação aprisiona, mas na verdade o que aprisiona é a falta de autoconhecimento. E a função do gamificação para psicólogos do mundo My Path é dar poder, é dar ferramenta pra esse autoconhecimento. E aí, minha amiga, se você quiser ter relacionamento, você vai ser livre. Se você acredita em relacionamentos não monogâmicos, você também vai ser livre. Enfim, sempre vai vir a leveza, né? Porque ela tá em você e não nas relações, seja ela familiares ou afetivas. Aí, Camila, o pessoal tá aqui elogiando, ó. A Maura, você é maravilhosa, verdade, beijinho, coraçãozinho aqui. Ó, excelente curso, recomendo de olhos fechados, foi a mudança de chave na minha vida. Olha que incrível. Que legal. florzinha, estrelinha. Eu tenho tido resultados com a gamificação só acompanhando a Camila. Imagina com treinamento agora. Ah, que legal. Sim, porque na verdade a gente também se sente mais, até mais empoderado, né? Assim, com mais confiança enquanto profissional quando tu consegue desenvolver algo que ajuda as pessoas. Sim. Porque às vezes também a gente tem dificuldade, assim, de ter autoria em algumas coisas. Então, também o jogo, ele pode ser um exercício de autoria. Um exercício de autoria. É igual, Bárbara, no sentido autoral, né, Camila? Sim. Você trouxe um ponto chave. É igual frases, né? Às vezes a gente fica buscando frases de outras pessoas que são maravilhosas, mas tem hora que você tem uma frase muito fantástica e você fica com medo de assinar a sua frase. Então, assim, dentro do curso é essa proposta. Assina aquilo que você está fazendo, sabe? Você construiu baseado no seu conhecimento. vai ser importante para outras gerações, vai ser importante para a geração atual. Você pode utilizar agora já. Então, eu fico incentivando muito isso. Dê vida ao seu poder. Você sabe, só você sabe a sua bagagem, a sua trajetória, todos os cursos que você já fez, enfim. E aí, na gamificação, é dar vida a isso. É uma forma de dar vida. Tá bom. Camila, as inscrições vão até hoje, então. Hoje é meia-noite. É tudo... Tem aula ao vivo? Tem aula gravada? Como é que é? Tá. Vou contar um pouquinho como é o curso por dentro. Isso. O curso, você fica com acesso à plataforma o ano inteiro, mas a nossa turma tem um ritmo de três meses. Aqueles que conseguem acompanhar dentro de três meses, existe um movimento nesse período, mas o ano inteiro você vai ter acesso. Temos um grupo no Facebook para os alunos, que já vão ser liberados para a turma 4 assim que a gente fechar as inscrições. E aí, dentro do curso, vão ser liberados módulos quinzenais. Então, dia 20 e agora já é liberado o primeiro módulo com a aula inaugural ao vivo. Aí, toda terça-feira tem aula com convidados, que aí a gente traz assuntos que se conectam com gamificação e com os jogos. E como o nosso público é da psicologia, tem um ou outro que é da educação, a gente traz assuntos para que vocês consigam, os alunos consigam cocriar o que eles estão vendo dentro daquele conteúdo. A Silvia falou que é da turma 2 e agora vem para a 4. A 4 está cheia de novidades. E aí, na 4, uma grande novidade, a gente vai começar o primeiro módulo com autoconhecimento. Porque eu quero que o profissional tenha esse processo de autoconhecimento com ele, que ele entenda também dos outros, dos outros jogadores, para que quando ele for criar a ferramenta dele, ele tenha mais poder ainda. Eu deixava o módulo de características de facilitador lá para o nível 5. E eu percebi que impacta na hora da criação, sabe, Bárbara? Então, a gente já fez essa mudança. Então, são módulos... Camila, você está me dando uma ideia, Camila. Chega até a montar aqui, ó. Chega até a montar. Muito bem, muito bem. E aí, vai acontecer exatamente isso. Nós vamos iniciar o primeiro módulo com autoconhecimento, o módulo inteiro, exercícios e aula para esses alunos. No segundo módulo, entra no assunto gamificação. Aí, lá dentro, vai ter gamificação na educação, gamificação digital, gamificação analógica. Eu quero, nesse início, já preparar ele para esses conteúdos. São coisas, Bárbara, simples. Porém, a gente precisa estar aberto para aprender esse simples, né? E colocar em prática. O que acontece com a maioria dos profissionais é subestimar aquilo que ele está aprendendo e que ele sabe fazer. Então, por exemplo, o próprio MyPath, né? Tem muita gente que diz, caramba, você utiliza o MyPath sempre, sempre? Como é isso para você? E aí, eu já trago isso para os meus alunos também. O MyPath é uma ferramenta muito simples, porém, já provou o quanto é eficaz. Isso é um ponto. Beleza. Quando eu vou utilizar nos meus atendimentos, nos meus treinamentos, onde quer que eu vá usar, eu penso sempre assim, estou utilizando ele agora pela primeira vez. E aí, eu me permito olhar para o meu jogo com o outro olhar. Porque lá atrás, MyPath vai completar daqui a pouquinho cinco anos, né? Lá no primeiro três meses, eu jogava com felicidade, muito, nossa, minha ferramenta e tal. Depois, eu percebi que é igual a perfume. Eu estava começando a abusar do cheiro do perfume. Acontece, gente. Você não consegue ficar lendo seu livro ali o tempo inteiro, né? Você leu, já escreveu, depois você não quer ler mais. E aí, eu olhava para o jogo e eu percebi que estava impactando nos meus treinamentos. Porque eu subestimava a ferramenta. Por quê? Porque eu já joguei tanto. Eu disse, será que ainda vai fazer efeito? Só que aquele público nunca viu o MyPath. Aquele cliente estava vendo pela primeira vez. Então, eu tive que me apaixonar novamente, né? Me apaixonei, depois parei, depois me apaixonei de novo. E aí, eu criei o mantra na minha vida. Toda hora que eu vou utilizar a ferramenta, eu utilizo como a primeira vez. E sempre penso quanto que ele pode fazer diferença na vida daquela pessoa que eu estou jogando. E aí, eu trago isso para os meus alunos também. Se apaixona pela sua criação. Entende que ele vai alcançar muitas pessoas, que você foi ali o primeiro. Por isso que você está vendo todo o impacto que ele está causando. mas é como o perfume. O outro está sentindo sempre o cheiro. Você que está ali acostumada com ele. Então, tem que fazer esse processo de se apaixonar todas as vezes, utilizar e saber que ele funciona ali. A confiança na ferramenta, seja na sua ferramenta ou em algo que você adquiriu, é o que faz a diferença na hora do atendimento. Sem essa confiança, não tem resultado. O jogo, qualquer que seja, tá? Ele não faz milagre. Ah, vou usar o MyPath no atendimento. Vai ser dez. Não. Se você não estiver bem, se você não acreditar na ferramenta e não tiver confiança, vai ser a pior da sessão. E ainda vão dizer que você usou um jogo para a sessão, né? Então, tem que ter esse cuidado aí, esse discernimento. Eu acho que você está trazendo uma coisa muito importante, né? Que a gente precisa estar apaixonado mesmo pelo nosso projeto. Sim. A gente precisa estar apaixonado pelo curso, pelo jogo, que daqui a pouco a gente vai desenvolver, pelo nosso trabalho, né? A gente precisa ter mesmo essa autoconfiança e o autoconhecimento para isso é muito importante. Porque, de repente, eu carrego também histórias que não vão fazer eu poder aproveitar da melhor forma possível aquela experiência, né? Se a gente for pensar em jogos e relacionamentos, acho que isso também é uma grande questão, né? O quanto que o jogo, ele realmente traz também esse autoconhecimento para as pessoas, né? Camila, mas o teu curso, assim, eu só vejo os relatos, né? Eu ainda não consegui fazer o curso, mas eu vejo, assim, o quanto que as pessoas realmente se envolvem, né, Camila? Assim, se apaixonam pelo projeto, vivenciam, né? É uma construção, é algo que vem de dentro, que movimenta as pessoas, que traz essa percepção daquilo que a gente pode realmente ter como autoria, né? Que é o que a gente estava falando, né? Exatamente. E aí, aquela história da conexão, né, Bárbara? Acaba atraindo pessoas que estão na mesma vibe e aí muita coisa vai nascendo dentro dos grupos, né? Existe uma interação muito boa nos grupos. Um beijo para a nossa amiga Pegasus que está aqui, Ana Dandara. Isso! Olha aí, está aí, Ana. Beijo, beijo, beijo. Muito bem, Camila, recados finais. Tá, vamos lá. Eu acho tão boa essa parte dos recados finais. Ai, meu Deus. Lembra que era esse programa de TV, né? Que o pessoal dizia agora para falar a última frase. Pessoal, o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês é não sei como é que está a sua criança aí contigo, né? Se está adormecida ou se você deu muita vida para ela. Mas tira um minutinho para conversar com essa criança interior. Fala para ela que é permitido criar. Desliga o botãozinho do julgamento alheio, sabe? Olha lá, bota uma folha em branco na mesa, deixa a criação vir, tem alguma intenção na hora da criação. Porque isso vai fazer total diferença. E, gente, pode parecer clichê, mas eu acho que tem que ser falado sempre aí por várias pessoas, principalmente quando a gente tem um público que está aqui para ouvir, né? Confie em você mesmo. Você é a melhor ferramenta de todas. Você tem uma bagagem gigante. Então, confie nisso. Fora todo o conhecimento teórico que vocês têm e vir a intuição mesmo que a gente tem dentro de si, né? Deixa isso ganhar vida. Coloca para fora. Você vai ver que vai fazer muita diferença. nos atendimentos. Você fica com aquela sensação de caramba, que atendimento... Aí chama um palavrão. Eu fiz agora, né? Eu consegui agora porque quando você está bem consigo mesmo, quando você tem essa confiança, os atendimentos em volta ficam muito, muito maravilhosos. Eu acredito muito nisso. É verdade. É assim. Fica mesmo. Muito bom. Ai, Camila. beijo, abraço, né? Ai, aquela... Saudade. Aquela saudade, né? Aquela saudade dos nossos encontros, né? Muito obrigada. Eu queria te agradecer muito. Acho que, assim, a gente tem grandes desafios aí pela frente, né? Para poder realmente comunicar cada vez mais a nossa intenção, a nossa mensagem, né? Que nem tu está trazendo essa questão do autoconhecimento, né? Eu trago essa questão de viver mais plenamente, essa questão mais íntima, né? Então, são movimentos, né? Tão importantes que a gente tem feito aí, né? E a gente não tem que querer fazer tudo mesmo, né? A gente precisa ajudar outros profissionais a levarem essa mensagem toda e a crescer junto, né? Sim, sim. Muito obrigada. Tem espaço para todo mundo. Um beijo, minha amiga. Tô com saudade também, gigante. Muito bom estar aqui. Muito obrigada por ter aceito, então, por ter tirado esse tempinho aí que tá tudo tão corrido, né? E, gente, quem quiser conhecer mais, segue a Camila, né? Não esquece que hoje encerro as inscrições do curso dela também, que eu super indico de olhos fechados. Eu só vejo, assim, só eu ver a Dulce, minha aluna, né? Feliz da vida com o jogo dela, né? Falando sobre despertar da sexualidade. E vou dar um detalhe, hein? Ela tem 60 e poucos anos, né? Então, assim, a gente tem tempo pra tudo nessa vida. Então, assim, né? É só uma questão de escolha mesmo, né? E, às vezes, essas escolhas podem fazer toda a diferença na nossa história. Então, Camila, muito, 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 muito obrigada. Um beijo grande. nos vemos mais tarde, aí no... Camila, se tu quiser, vem pra tudo. Eu vou já lá, vou já lá, vou entrar na sala um pouquinho. Vou já. Beijo! Tchau, gente! Beijo! Até mais! Obrigado.